E com prazer tem ao meu lado o doutor Delton, que é responsável por todo o laboratório de análises clínicas da nossa Santa Casa e mais uma vez, nessa nova instalação no Núcleo Avançado Milênio, a Santa Casa, através do seu laboratório, foi contemplado como uma das maiores áreas aqui na Delton. E que prazer, nós vemos isso se ampliando, se modernizando, chegando cada vez mais próximo aos usuários. É verdade, Orlando. É um prazer, na verdade, poder falar com você em mais uma inauguração, em mais uma situação de destaque da nossa Santa Casa. Você que usa muito bem o termo Nossa Santa Casa, porque realmente o que temos buscado é trazer melhores condições para os nossos usuários. Sejam eles de convênio, particulares, ou mesmo dos pacientes que usam o convênio SUS. Nós estamos cada vez mais investindo para trazer a melhoria do resultado, melhoria nesse resultado clínico, laboratorial, na unidade diagnóstica. E esse Núcleo Avançado nada mais é do que um complemento desse trabalho de desenvolvimento diagnóstico. Nós já participamos aí na inauguração da unidade Sul, da unidade Norte, do projeto de acreditação do laboratório, que nós fomos acreditados agora pelo quarto ano seguido, né, além do... Então, na verdade, o laboratório vem se renovando essa sua certificação. Mas nós estávamos dependentes de um atendimento diferenciado aos nossos pacientes de convênio. Maior espaço e maior conforto para esses pacientes. Então, nós, com a unidade avançada, com o Núcleo Avançado Unidade Milênio, nós estamos triplicando a nossa capacidade de atendimento. Aonde nós tínhamos antes quatro unidades, quatro boxes de atendimento. Passamos isso para 13 boxes de atendimento, sendo sete boxes na unidade de baixo aqui, que nós atendemos adultos. Estamos inaugurando agora, no andar de cima, agora, com o projeto completo da unidade Milênio, a unidade, o centro de triagem, principalmente de exames específicos, que nós chamamos aí de testes funcionais, que é um marco onde nós podemos ter vários pacientes fazendo esse teste funcional sem ter incômodo de ter que entrar na sala de coleta e sair da sala de coleta. Ele vai ficar sentado. Vocês conseguiram ver lá, né, essa sala de triagem com várias cadeiras de atendimento. Estamos abrindo a primeira unidade na região materno-infantil, que para nós é um marco, a hora que a Santa Casa me ajuda sempre no desenvolvimento desses projetos. E eles compraram essa ideia muito bem. Aonde nós vamos ter um centro de coleta específico para a mãe que está gestante e para a criança que vem para o laboratório. Porque isso é sempre um problema, né. Quem tem filhos, sabem que trazer o filho para fazer coleta não é o melhor momento. Nós vamos trabalhar disso na pediatria, uma área ampla, um brinquedoteca, um espaço mais lúdico. Vamos inventar aí formas de atrair essas crianças, principalmente deixar as mães e as crianças mais tranquilas. Vamos fazer a semana da bexiga, a semana do pirulito. E nós vamos começar a brincar com isso de uma forma onde essas crianças se sintam um pouco menos preocupadas. Estamos aí com várias ideias, mas sem perder a qualidade diagnóstica. O que nos importa, na verdade, é aumentar a nossa oferta de trabalho à população, uma oferta de trabalho com qualidade e com conforto, sem nunca perder a qualidade técnica. Isso é o que realmente motiva todo o trabalho de uma equipe, onde nós temos aí mais de 80 colaboradores. O apoio inegável da Santa Casa nesses 24 anos de parceria entre Santa Casa e Delta Lab. Essa parceria está rendendo frutos. E eles gostaram da ideia quando eu achei o prédio. E aí fizeram aí um centro diagnóstico com serviço de imagem. E agora com o serviço diferenciado também da medicina preventiva. Então eu acho que está fazendo uma junção de grupos com a mesma visão. Todos eles orientados e nessa parceria com a Santa Casa, que tem uma administração excelente e apoia todos os seus parceiros. Isso deixa para a gente uma satisfação muito grande em poder melhorar a qualidade diagnóstica de Bragança Paulista e da região. E diga-se de passagem, temos aqui nesse centro, não é, Delton? Uma tecnologia que não se deve nada a lugar nenhum do mundo, não é? Com certeza. Hoje nós temos no centro diagnóstico aqui equipamentos, ressonância magnética, tomografia, serviços de ponta. Eu vi aí equipamentos que foram comprados de densitometria, mamografia. Numa época onde o dólar está caríssimo. Esses equipamentos são todos importados. Então é um investimento, é um apoio da equipe muito grande, da equipe dos médicos da radiologia, mais a Santa Casa nesse investimento. O laboratório também traz para cá, e nós estamos trazendo um equipamento pequeno, mas é o primeiro visualizador de veias que nós vamos usar na pediatria. É um equipamento que na primeira oportunidade eu vou mostrar a você como que ele funciona. Em crianças ou coleta mais difícil, por laser, ele mostra as veias dentro do braço. Não é uma luz simples, é veia sendo visualizada, ele chama a que o vem, e ele faz essa leitura, onde você consegue verificar a profundidade dessa veia, o calibre dela, tentando minimizar e fazer com que essa coleta seja mais rápida e menos dolorida para todos os pacientes. É isso, acolhimento, humanização, atendimento e acima de tudo, alta tecnologia, da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Noite da inauguração do Núcleo Avançado Milênio, Dr. Delta. Dr. Delta. It's much faster, 일단 anitanção do Núcleo Avançado Milênio, Ola Anza Davida, ou outra coisa. Música Hold on to my love Música